Bom dia queridos amigos, salam, xalom, que a paz esteja aí na sua vida, na sua família, olha só o nosso grupo, todo mundo já aguardando por esse dia maravilhoso, hoje é o último dia aqui do nosso grupo aqui na Terra Santa, 25 de sete, hoje estaremos indo para Hebron, local que está sepultado até os dias de hoje, o patriarca da fé, Abraão, o pai da fé, lá em Hebron, Sara também está sepultado lá, iremos na cabela de Maquipela, local que Abraão comprou para que fosse sepultado, então é um lugar muito especial, tanto para cristãos, para judeus, para muçulmanos, esse local que estaremos hoje em Hebron, e também estaremos indo ao Jardim do Túmulo agora, para a Ceia do Senhor, sim a Santa Ceia, veremos o túmulo vazio do Senhor Jesus, o Jardim do Túmulo e logo em cima a parte da montanha do Gólgota, é muito maravilhoso estar aqui meus amigos, você que tem acompanhado aí a VPI Turismo, os nossos vídeos, pode ter certeza que logo logo você também estará conosco, não é verdade? Primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, aqui à direita, olha gente, ainda para ver as bandeiras aqui de Israel, é ali nessa rua, a casa dele, é uma viagem necessária, todos que conhecem a palavra de Deus, que tem uma vida com Deus, tem que vir aqui conhecer, Deus vai trazer vocês, vão abrir os braços e falar meus filhos, usufrua do melhor que eu preparei para ti, a gente sabe que Israel é uma democracia parlamentarista, e agora vamos mostrar para vocês mais aqui de hoje. Para compor o governo, o sistema aqui é muito parecido com o sistema britânico, nós somos colônia britânica durante muito tempo, então o sistema judicial aqui é muito parecido com o sistema da Inglaterra. E para compor o governo, nós não votamos nem para presidente, nem para primeiro ministro, aqui o presidente tem mais a função de cerimonial, representar o país, e quem governa o país é o primeiro ministro, com o apoio dos parlamentares, ele precisa ter para aprovar uma lei 60% do parlamento, na votação de qualquer lei. E por isso mesmo, nós votamos nos partidos, então tem 10 partidos, tem eleição, agora vai ter eleição, porque o Benjamin Netanyahu, esse ano, não conseguiu pela primeira vez, compor, montar a coalizão. Então, como que funciona? Tem a votação, tem a votação, antes disso, gente, que a gente já vai chegar aqui, eu quero mostrar para quem não viu ainda, quem me perguntou. Aqui, ó, gente, aqui do nosso lado são os hotéis, olha onde a gente está passando. Aqui, deixa eu me localizar, aqui na nossa frente, que a gente veio do outro lado, aqui, ó, gente, estão vendo aí na nossa frente? Reto aqui nessa rua é a entrada de Jafa da Cidade Velha. E aqui do lado esquerdo, onde diz Pandora, aí é a entrada para o centro Mamila. Quem quer ir em farmácia, quem quer cosmética, quem quer cremes, entra aqui numa mila, hoje, no seu tempo livre, que a gente vai dar para vocês. Entra aqui nesse espaço, aqui tem as lojas bonitas de marca e tem também um shopping pequeno aí dentro, que tem Super Farm. Super Farm, é o nome dessa loja grande de cosmética, que vende de tudo, quem quiser batom, creme, shampoo, etc., entra aí, tá, gente? E quem quiser ir no mercado árabe, é lá, reto, atravessando toda o Mamila, você sai no portão de Jafa, entra na Cidade Velha de Jerusalém, em Jafa, e você já está no mercado aí, na rua principal, reto, vai para cima e para baixo, sempre na mesma rua, reto, a gente, lógico, vai mostrar, mas eu só estou adiantando, explicando para vocês se localizarem, tá, não ficarem perdidos onde que a gente está. Mamila está aqui e Mamila sai no portão de Jafa, indo reto, subindo as escadas, é o portão de Jerusalém de Jafa. E aí no portão de Jafa, vocês vão entrar no mercado, nessa rua principal, vai reto, sobe, desce e compra só aí para não se perder, não entra para a direita nem para a esquerda, tá, gente? Para ficar fácil para não se perder. Agora ele dobrou para cá e a gente vai passar também em frente ao outro portão, que eu vou mostrar para vocês daqui. Você vê que ele está dando a volta, porque ele não tem como chegar. Aqui é um hotel Mamila, gente, é um hotel muito chique, muito bonito também, tudo reformado aqui. Vocês sabem que esse bairro aí, onde está o centro comercial Mamila, foi no passado, na época de 48, por exemplo, até 67, por aí passava a fronteira, gente, aí era um bairro pobre, ninguém quer morar na fronteira, né, onde tem aí soldado armado. E tinha, tem fotos antigas que a gente vê, aquelas grades, aqueles muros de, como é que chama, cerca e farparam, né, aquelas coisas, e aí passava a fronteira, só depois de 67 se abriu, gente. Então, vocês vejam a evolução, né, dá para imaginar que passou Jerusalém, de uma cidade dividida para uma cidade grande, unificada, com comércio, com coisas assim lindas. Aqui, gente, nesse sinaleiro, à esquerda, Rua Iafo, é uma rua principal que tem tudo comércio moderno. E aqui à direita, Cidade Velha, olha, gente. A prefeitura, esse prédio aqui é a prefeitura da cidade, então aí é um ponto de referência, vocês pegam daí, vão para lá, anda pela rua de Iafo, e tem comércio moderno, barzinho, quem quiser olhar, quem quiser caminhar, e o trenzinho passa aqui, ó, gente, o trenzinho do nosso lado direito, lá tem roupa também, quem quiser comprar, loja de sapato, loja de roupa, lojas de tudo. E aqui vocês têm o trem que vocês podem pegar, aqui, ó, na porta de Damasco, tem o trem aqui, e esse trem vai deixar vocês lá no Ramada. Deixar lá no Ramada, desce num ponto, depois daquela ponte de, aquela ponte assim, que tem aqueles ferros, aquela ponte linda, depois da ponte é o ponto que vocês descem para o Ramada. Para quem observou onde está, né, o hotel. Olha, aqui é o portão de Damasco, gente, estão vendo que a gente ontem passou também mais um dos portões, agora ele vai dar a volta, porque a gente vai por trás, assim, para a gente, mas a gente vai estar bem pertinho, na cidade velha, duas quadras na cidade velha. O portão de Damasco é do lado do Jardim do Tômulo, né? É, o Ramada de Missão. O Simão de uma deitantura aqui a pé, bom ver o Elcio, que bom, né? É bom conhecer. Aí eu falei, o Elcio, eu tô pensando, não aguento mais andar. Aí ele alugou o carro. E aí E aí Obrigado.